Eu sei por que eu vivo, eu sei pra quem eu canto Ninguém jamais vai me enganar Eu sei quem sou em Cristo, ouvi a voz do Mestre Eu vou anunciar a salvação Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Continuo a cantar, não me calarei Subirei o monte, descerei ao vale e meu Deus me guiará Vou soltar muralhas e vencer gigantes, eu não quero mais parar Mesmo no deserto, eu não tenho medo, pois eu sei a quem clamar Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu sei por que eu vivo, eu sei pra quem eu canto Ninguém jamais vai me enganar Eu sei quem sou em Cristo, ouvi a voz do Mestre Eu vou anunciar a salvação Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Continuo a cantar, não me calarei Subirei o monte, descerei ao vale e meu Deus me guiará Vou soltar muralhas e vencer gigantes, eu não quero mais parar Mesmo no deserto, eu não tenho medo, pois eu sei a quem clamar Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu vou obedecer a voz do meu Senhor Não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu vou obedecer a voz do meu Senhor Subirei o monte, descerei ao vale e meu Deus me guiará Vou soltar muralhas e vencer gigantes, eu não quero mais parar Mesmo no deserto, eu não tenho medo, pois eu sei a quem clamar Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz